Música Quero lembrar pra você da nossa campanha dos fiéis devotos, Dona Maria, seu Zé, você ouvinte, você internauta, como você já deve saber, nós estamos em campanha nesses dias, é uma campanha de arrecadação para a construção do telhado do centro paroquial de Glaucilândia, o nome dessa campanha é campanha dos fiéis devotos, como que a pessoa pode participar dessa campanha, fazendo uma doação de duzentos reais e essa doação será toda revertida para o telhado do centro paroquial, nós fizemos o orçamento do telhado, o telhado todo ficou em noventa mil reais, Dona Maria, olha o preço disso, e esse foi o orçamento mais barato, tão barato em comparação com os outros, né, orçamentos, que o moço não quis nem fazer desconto e não quis dividir muitas prestações, falou já, se eu diminuir aí, eu já vou ter que pagar para fazer o serviço e aí a minha margem de lucro vai ser praticamente zero, então é um investimento muito caro que nós estamos fazendo nesse telhado, o telhado do centro paroquial e nós dividimos esse valor em cotas, por isso ficou duzentos reais, um valor que nós sabemos para algumas pessoas talvez seja um pouco alto, mas uma grande parte dos ouvintes, internautas, talvez consigam fazer essa doação e por isso nós iniciamos essa campanha para arrecadar esse valor e quitar esse telhado. Eu brincava lá em Glaucilândia, falei na rádio também, que eu conversei com o moço, já fechei com ele, ele já começou a fazer a obra, ontem eu fui lá, ele já estava de pendurado lá, construindo, mexendo nesse telhado e eu pensando, meu Deus, quando chegar o dia de pagar, se não tivesse dinheiro, brinquei com Dona Maria e falei, Dona Maria, se não tivesse dinheiro, sabe o que vai acontecer? Esse homem vai entrar na justiça, vai levar o padre para a cadeia e eu vou levar a senhora comigo e seu Zé. E ontem, inclusive, o moço falou assim, aí padre, como é que está a campanha? Cheguei a tremer por dentro e falei, ué, tá indo, tô esperando Dona Maria e seu Zé ajudar para a gente levantar esse dinheiro. E ele falou uma coisa, achei muito interessante, pode confiar, padre, Dona Maria e seu Zé não vão deixar o senhor na mão. Então eu conto com a senhora, viu, Dona Maria? Conto com o senhor, seu Zé, para o padre não ir para a cadeia, porque se o padre for para a cadeia, nem programa mensagem de fé tem mais, aí você vai ficar sem o programa. Então ajuda, faça a sua doação para a gente poder cumprir essa meta, realizar essa obra e assim entregar ao arcebispo. Foi uma promessa que eu fiz para ele, que nós iríamos entregar essa obra para ele ainda esse semestre. Então nós temos que correr para conseguir fechar essa conta. Como é que você pode doar? Você pode doar fazendo um pix para o número 3899880320. Vou repetir para você 3899880320. Esse é o número da Secretaria Paroquial de Glaucilândia. É um pix que você vai fazer para a chave telefone, que é o número da paróquia de Glaucilândia. Você faz o pix, você tira um você tira um print do comprovante e envia para o WhatsApp do padre Wagner com seu nome e o seu endereço. Por quê? Todas as pessoas que fizerem a doação, que participarem dessa campanha vão receber dois benefícios que nós nem chamamos assim de gratificações, mas são maneiras mesmo de agradecer. A primeira é que as pessoas que fizerem a doação terão seu nome inscrito no livro de ouro. O livro de ouro vai ficar sempre na igreja e todas as missas nós vamos oferecer para essas pessoas que fizerem a doação. E o segundo é que dentro do centro paroquial de Glaucilândia vai ter o memorial dos fiéis devotos. Você deve estar perguntando o que é isso padre, memorial dos fiéis devotos? O memorial dos fiéis devotos é um grande painel que vai ficar lá para sempre e nesse painel vai estar o nome de cada pessoa que fez a doação que participou da campanha. Por isso meu irmão, por isso minha irmã, nós convidamos você a fazer parte dessa história. Quando você fizer essa doação saiba, seu nome estará escrito para sempre ali naquele local. Não para provar que você ajudou como se você precisasse disso, eu sei que você não precisa, mas é mesmo uma forma de agradecer e também uma maneira de fazer orações por você, pela sua família, todas as orações que acontecerem ali nesse lugar serão dedicadas eternamente a você e a sua família pela doação. E se você que está ouvindo, que está assistindo, disser assim, ó padre eu queria ajudar, mas eu não sei mexer com internet, eu não tem pix, eu não sei como eu faço. Então nós criamos uma maneira de você ajudar fazendo a sua doação, entregando a sua doação pessoalmente. Como é que você pode fazer? Você procura a loja Rainha da Paz, lá na loja Rainha da Paz, existe um posto de inscrição da campanha. Lá você pode chegar e dizer, eu quero fazer, eu quero participar da campanha do padre lá, a campanha dos fiéis devotos. E aí, lá você faz a sua doação, eles recebem o seu dinheiro, pegam os seus dados, colocam o seu nome no livro de ouro, lá tem um livro de ouro e você vai participar dessa campanha e vai nos ajudar a quitar essa dívida pro padre não ir preso e pra não precisar de parar de fazer o programa, tá bom dona Maria? Não deixe o padre na mão. O padre sempre ajuda a senhora, ajuda seu Zé, agora chegou a hora de ajudar o padre. Se a senhora deixar o padre passar aperto, igual eu falei pro Frei Valdo, eu falei, ô Frei, se o padre for preso, você vai lá levar um pãozinho pra mim? Ele falou, não, eu vou lá tirar você da cadeia. Eu falei, então pra tirar da cadeia tem que pagar a dívida. A dívida tá aí, dona Maria, ajuda o padre.